TV Informativo, aqui o Vale Se Vê. Olá, hoje eu vou falar de como alimentação pode prevenir a gripe. Você sabe o que comer para evitar ou tratar gripes? Uma alimentação variada pode ser muito útil para esse processo, pois muitos nutrientes estão envolvidos com nossa imunidade. As células do nosso sistema imunológico são produzidas por proteínas que estão principalmente nos alimentos de origem animal, derivados do leite e alguns grãos vegetais. Mas os cuidados não devem ser apenas relacionados ao tipo do alimento. A qualidade também influencia bastante no resultado. Se você já está gripado, siga a dica. Consuma alho e gengibre. Eles são ótimas opções porque possuem substâncias antibióticas. Ter uma alimentação saudável é realmente a melhor forma de se manter sempre bem. Mas lembre-se que todas essas dicas dependem da resistência de cada organismo. Você pode manter seu sistema imunológico fortalecido desde a primeira até a última refeição. Para isso, basta consumir algumas substâncias como ômega 3, vitaminas A, encontrada em cenoura, brócolis, couve, tomate e vitamina C. Na laranja, abacaxi, bergamota, acerola. A vitamina C merece um destaque especial. Muitas pessoas aumentam a ingestão de vitamina C, já que contribui para o fortalecimento do sistema imunológico. Porém, vale ressaltar que o nosso organismo absorve até no máximo 80mg de vitamina C por dia. Valor referente a um adulto, variando entre homens e mulheres. O que ultrapassa essa conta simplesmente é eliminado na urina. Isso acontece, por exemplo, com os suplementos vitamínicos, que em média oferecem 1g de nutriente. Então, previna-se. Uma ótima semana a todos.